Aprendemos que os anões envelhecem duas vezes e meia mais lentamente do que os humanos, então Sinshi parece um anão de 60 anos. Xiu-Chuk se pergunta se eles envelhecerão de acordo com suas novas raças e menciona que os alflings têm uma expectativa de vida de 60 anos, então Marcele fica desesperada e não acredita que eles morram tão rápido. Ela acha que os trocadores de pele são convenientes e muitas pessoas pagariam uma fortuna para serem de uma raça diferente, então ela acha que deve haver um efeito colateral. Sinshi percebe que isso é verdade, então não poderá usar os trocadores de pele em seu plano. Eles se perguntam o que ele quer dizer, então ele explica que, mesmo que consigam derrotar o mago lunático e restaurar a memória de Fallen, todos ainda a temerão na superfície. Suas partes de dragão seriam difíceis de esconder, então ele pensou em usar os trocadores de pele para mudar suas partes de dragão, e eles não conseguem acreditar em quão otimista ele é. Marcele começa a ouvir algo, então ela se concentra e percebe que está se aproximando. Acontece que são as gárgulas e Marcele quer fugir, mas Sinshi acha que eles vão apenas continuar perseguindo-os, então eles precisam lutar, mas as gárgulas chegam e acertam Sinshi na cabeça. Ele solta sua espada, e a gárgula pega e a lança em Xiu Xiu e Marcele, causando uma explosão de poeira. Eles se perguntam o que aconteceu e percebem que Xiu Xiu mudou, então eles percebem que a poeira era, na verdade, esporos dos trocadores de pele. Marcele procura pelo círculo de cogumelos, mas Xiu Xiu menciona que seus braços formaram um círculo no momento em que a espada caiu. Os outros estão sendo derrotados pelas gárgulas, e eles rapidamente pedem para que segurem as mãos e formem um círculo para testar sua teoria. Marcele explica que a gárgula deve passar pelo círculo quando atacar, mas eles discutem sobre para qual direção ir, então Marcele não aguenta e cai no chão. Quando a gárgula os ataca, ela fica presa no chão, então eles aproveitam essa chance e fazem um círculo ao redor dela, e ela se transforma em outra estátua. A última gárgula ainda está viva, mas está pairando acima deles, então eles pensam em uma maneira de atacá-la e decidem usar Marcele. Eles se seguram e avançam, jogando Marcele quando a gárgula ataca, e a gárgula se transforma em uma fonte. Eles usam a fonte para lavar os esporos, e Sinshi explica que, enquanto estiverem cobertos de esporos, eles são uma extensão dos cogumelos. Eles tomam um banho, e Sinshi se pergunta se Xiu Xiu conseguiu abrir a porta porque também foi transformado, e pensa que não deveria lavá-lo. Izutsumi está com fome, mas ela diz a Sinshi que está cansada de bolinhos, então ele decide fritar a luz e os oferece novamente, mas ela acha que não é o suficiente, e Sinshi fica deprimido. Ele de repente tem uma ideia e coloca os bolinhos na boca da estátua, o que muda seu sabor. Eles ficam impressionados, e Sinshi explica que a boca funciona como o anel. Ela não está confiante se eles podem comer, pensando que pode brotar em seus estomagos, mas Sinshi lembra que eles já comeram o grifo, então eles fazem todo tipo de bolinhos e tem uma refeição deliciosa com recheios diferentes. À noite, Xiu Xiu acorda irritado com Sinshi por ocupar todo o espaço na cama, e ele percebe que voltou ao normal. Todos estão felizes por estarem de volta ao normal, e eles decidem continuar. Marcy lhe percebe que Sinshi cobriu sua espada, então pede para vê-la. Eles veem que está coberta de cogumelos, então ela diz para ele lavá-la. Eles encontram uma construção anã, e Sinshi explica que é um elevador automático, então eles entram, o que o ativa, e ele começa a descer. Sinshi explica que ele começa a funcionar quando todos entram e tenta descobrir para onde ele leva. Os outros começam a adormecer enquanto Sinshi não encontra nada, mas acha que ficarão bem. Ele pergunta a Lyos por que ele fala em se tornaram aventureiros, por que ele não parece o tipo que quer ficar rico rapidamente. Lyos revela que se cansou das pessoas em sua vila e fugiu de casa. Ele se alistou no exército, mas sentiu que não se encaixava, então fugiu novamente com alguns comerciantes que iam para o sul. Ele passou perto da escola de Fallen e decidiu visitá-la, mas ela insistiu em ir com ele. Então eles foram para a ilha juntos trabalhando como escoltas e acabaram conhecendo o seu grupo. Sinshi pensa em como trazer Fallen de volta ao normal e lembra que a carne de dragão voltou à vida e se fundiu com ela, mas não toda, porque eles comeram parte da carne no jantar. Ele acha que, se conseguirem consumir todas as partes do dragão, poderão separar sua alma de Fallen. Lyos imediatamente pergunta quantas porções seriam necessárias, e todos o repreendem por considerar a ideia. Mas Lyos pergunta se eles têm um plano melhor. Ele acha que o dragão é muito grande, então eles precisam de ajuda de outras pessoas. E ele pensa nas amizades que fez na masmorra, pensando que até mesmo Chouchuk pode ajudar. Então ele declara seus objetivos, decidindo libertar o leão alado para derrotar o mago lunático e depois encontrar amigos para ajudá-los a comer as partes do dragão de Fallen. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima vez.